A expectativa de ampliar o número de vagas no ensino superior através do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, foi adiada. É que com a crise política instalada aqui no país, após a delação de executivos da JBS, o MEC, o Ministério da Educação afirma não ter previsão de quando vai apresentar o novo modelo de financiamento. Entre as propostas em análise está a ampliação na participação das instituições de ensino e dos estudantes, com pagamento de parte do valor ainda durante a graduação. Também se cogita uma parceria com instituições financeiras privadas para viabilizar os financiamentos. Segundo o MEC, uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta para uma taxa de inadimplência de quase 50%. Agora os estudantes que contavam com o financiamento tiveram que adiar o sonho de concluir a graduação. Aqui no Estado, em 2017, houve uma queda de 37% no número de novos contratos de financiamento. E aí